E aí pessoal, quem fala é o Stroller, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, e dessa vez estou aqui continuando a série da Era do Gelo, e do último episódio nós estávamos naquela, aquele desfizadeiro que nós tínhamos que escorregar e conseguir 7 mil pontos, então vamos lá, vamos ver se nós vamos conseguir 7 mil pontos, ai, 100 pontos já consegui, mais 10, mais 10, ai, meu Deus, Ah, por enquanto está muito fácil, vamos lá, vamos lá, ai, um Zorubu lá em cima, vai, 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 aumentando a velocidade parece, ah, deixei um para trás, já conseguimos 2 mil pontos, uh, 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 tá muito difícil, ficou muito difícil, ah, bati, perdi ponto, ah, perdi ponto de novo, 2 mil pontos, está bom pelo menos, Vamos lá, vamos lá, essa, oh, altas manobras, ah, ah, vamos lá, continuando, e olha, ele vai dar um solto, ah, que isso, que isso, ah, ai, ai, tem que acertar a sequência, excelente, ah, não errei nenhuma, Palmas para mim, palmas para mim, subadas, quantos pontos, 3 mil pontos, ah, perdi 100, uau, um entre, nossa, Ah, ha, 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 ha sequência do lado nenhuma 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 a perfeita que de novo conseguindo hoje a sete mil pontos sete mil pontos conseguir olha só eu não morrer não bater em uma coisa que eu já consigo lá lá ai ai não 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 quase bato de novo é boa então com 8 mil pontos conseguir de boa e de novo sequência aí ai meu deus aí tudo aí tudo nossa e tudo que burro nossa agora tá ficando muito difícil ai ai acho que vou passar vou passar vou passar nossa ao vamos lá vamos lá ai acho que agora vou passar uhuuu o que ele vai fazer af encontramos os nossos amiguinhos passasse que sim vamos ver o que vai acontecer agora é que isso aí estamos criando de novo ou na floresta que louco é sempre os javali para me incomodar sempre esses esses javali para me incomodar nossa que cheio de e tem um urso e tudo ah o gelo descongelou e temos vamos ver o que nós temos que fazer aqui então agora já estamos ficando com o gelo descongelado a floresta já tá aparecendo os os mato os verdes agora tá ficando legal ela tem que pular eu acho russa é o scratch é muito tarzan e arrumar scratch tem muita água em vez de a gente entrar na pedra a gente entra nos coisas de árvores tem que achar três sementes vamos lá três nós sementes não vamos aqui eita vamos dar a cainá agora as histórias regia gigante bom eu vou começar a tirar pra ver onde está um castor é pastor pega seu maluco não olhe esse tem não ou se eu acho alguma semente que o macaco olha o macaco está tocando a não toca nada em nenhum caso lá vamos lá entrar nessa coisinha aqui então tem um passarinho ao que a maldito vou entrar aqui nisso dessa caverna não é só como se chama grita assim é este gelo aqui opa achamos uma aí vai pegar que malandro daqui é meu vamos ver o que nós vamos ter que fazer aqui uma pegada de novo a nossa nossa de mokin shell em que a tiga aqui onde atira assim tinha pedras um macaco lá e acertar 25 macacos são muitos são muito é chato é chato na cabeça cabeça no pé agora também toma é só tirar no peito já conseguimos 10 10 não tem 30 segundos vai vai rápido mais rápido mais rápido mais rápido a raça muito atirador de pedra no macacado é macacos malditos ae boa consegui da minha nossa se o mal é então consegui conseguimos mais uma nossa nós precisamos mais duas então vou deixar o próximo episódio a busca pela nova nós e olha aqui visual linda floresta lá embaixo que desfiladeiro enorme lá embaixo então pessoal se vocês gostaram deem um gostei ativista se inscreva no canal e comente aí que vocês estão achando a série de a era do gelo e se vocês querem que continue essa série então até a próxima falou